Meu Pequeno Segredo Mas é grande pra mim Na dor ou no prazer Meu Pequeno Segredo É que eu te amo demais Mas você foi embora E agora pra mim tanto faz Mas você foi embora E agora pra mim tanto faz Teus olhos são espelhos d'água Que refletem o meu coração Teus lábios são carícias que brincam No céu da boca da minha emoção Teus olhos são espelhos d'água Que refletem o meu coração Teus lábios são carícias que brincam No céu, no céu, no céu, na boca da minha emoção No céu, no céu, que arde no fogo tão louco da nossa paixão Meu Pequeno Segredo Você descobriu Matou o meu medo de amar E depois sumiu Meu Pequeno Segredo É que eu te amo demais Tanto faz Mas você foi embora E agora pra mim tanto faz Mas você foi embora E agora pra mim tanto faz Teus olhos são espelhos d'água Teus lábios são espelhos d'água Que refletem o meu coração Teus lábios são carícias que brincam No céu, no céu, no céu, na boca da minha emoção No céu, no céu, que arde no fogo tão louco da nossa paixão É isso aí Lá ea 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 Legenda Adriana Zanotto